Galerinha, tava pescando aí, ó, vocês viram com a vara, a vara quebrou, foi pro pau, mas vou desistir não, gente, vou tentar pegar peixe pra vocês aqui, com molinete aqui, ó, tá ventando demais, mas bora lá, bora tentar pescar, vou desistir não, na beiradinha, ó, peguei, peguei, aí, é galera, aí, molinete, rapaz, aí, é o primeiro, rapaz no pé aqui, gente, aí, bichinho, pequenininho, ó, vai lá, galera, viu, que pertinho, ó, tá ventando demais, gente, eu tô quase desistindo, pra falar a verdade, porque no molinete é ruim demais você não consegue, você não consegue, é, vai arremessar direito, né, mas, bora lá joga aqui pertinho mesmo, pertinho pegou, então, ó, lá, galera, ó, ó, boia afundou, boia afundou, boia afundou, peixe na boia, peixe na boia, peixe na boia, peixe na boia, peguei, peguei, e é grande, hein, bonito, gente, gente, ó, 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 olha, aqui, galera, ó, aqui, cara, zona bonita, ó, cara comum, é, galera, aí, opa, a gente só deu uma afundadinha na boia, ó, aí, bonito, hein, gente, é, bicha bonita, ó, vai lá, bichinha, vai pra vida, ó, galera, ó, lá, galera, rondou de novo, nossa, a linha tá grande, ó, ó, tomando linha, o que será, ó, aí, outro, é, galera, tucuninha, o parcingolinho de bonzol está com fome isto aí galera cresceu gente cresceu hein olha lá olha lá bichinho olha lá galera afundou de novo opa isso é maior o que sepa aí ah moleque ah galera pensando que eu não ia pegar nada para mostrar a vocês mais mas peguei aí ó mais outro tucuninha aí galera rapaz pensou vai lá pescando pertinho gente sei se vocês estão vendo para ver a boia ali olha lá olha lá olha lá olha 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 outra caralho gente caraca aí outra galera rapaz que bonita galera essa pescaria começou mal e me surpreendeu hein pensou aí que bonita olha que coloração bonita tem esse peixe assaltar ela ei bichinha vai embora vai 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 embora não é isso de novo outro peguei rapaz bravo hein o que que é será ah tucuninha mais outro galera é galera e aí a galera desse engoliu o anzol eu pego o alicate aqui e eu lá dentro ó olha lá anzol hein tá no bucho no bucho arranquei é mais outro galera o show de bola vai lá bichinho estou opa estou olha lá galera não pega mais quem tá bom demais a conta tá olha galera afundou que eu nem vi peguei peguei haha aí mais outro biquininho outro cuninha galera olha ae pessoal ae mais outro vai crescer rapaz pra onde pra ver se estão ali hein pra ver se estão se é um camarãozinho rapaz os bichinho é ninja também viu com o meu camarão joguei o meu com o meu também pegar ele agora ai estou agora ah lá já afundou peguei ai ali já vazou fora pequenininho jatinga mesmo mas rapaz que fome é essa olha só jogar bora de novo vamos lá vamos ver se estão por aí afora e galera se eu tô com uma vara aqui olha lá ó peguei peguei aí ó aí galera é agora ai que bonito lindo né da agora pra frente eu vou eu queria levar esse tipo na área pra um amigo meu mas não vai dar não hoje não ae mais outro galera bichinho galera chegou o cardume ai meu chegou o cardume que é só jogar olha isso ai olha lá e ai oi esse maior galera bonito esse é bonito olha ai olha só oi oi rapaz que cepa oi oi gente é só jogar oi sepira esse é bonito ó ai galera ó que bicho bonito que amarelo bonito vai lá vai lá bichinho bora lá de novo gente é só jogar olha olha afundar já rapaz tem base não ai ai sumiram fui elogiar fui elogiar fui elogiar fui elogiar vou jogar uns camarãozinhos ai olha lá vou jogar camarão peguei mais outro galera bonito hein oi oi galera esse é grande ae mais outro pessoal mais outro ai ó chão bonito vai lá bichinho foi pro brejo olha lá galera afundou nossa vida esse é bonito esse é grande galera esse é grande vê que cor ae pessoal mais outro ai ó mais outro tucuninho ae galera pra quem tem dúvida ó olha o tucuninho aí ó tem um vídeo meu aí já né chumbe arame ai galera olha mais um beleza último galera os camarão acabou então esse aqui é o último e galera só o velho aqui ai ó tucuninha bonita vai lá bichinha pra vida vai lá vai lá vamos lá vai lá vamos lá